Existe consenso sobre a questão climática? Desde 2004, vários levantamentos foram feitos sobre qual a proporção de cientistas que concordavam com o aquecimento global antrópico. Todos eles ficam entre 91% e 100%, com uma concentração em torno de 97%. Esse número, então, passou a figurar como sendo o número do consenso. E mais do que isso, como havia várias pesquisas diferentes que davam o mesmo resultado, o que existe, na verdade, é um consenso sobre a existência do consenso. Mas tem uma coisa que essa maneira de averiguar o consenso deixa escapar. É que, na verdade, aquilo ali ainda é a opinião do cientista. Então, mais importante do que a opinião expressa pelo cientista, é o que está lá publicado nas revistas científicas. E aí, pegando papers de 1991 a 2012, de quase 14 mil artigos publicados na literatura científica, 13.926 ou demonstram explicitamente que o aquecimento global existe e é antrópico, ou concordam com ele ao não negá-lo. Apenas 24 desses artigos rejeitavam o aquecimento global antrópico. Mas então vamos olhar o que tem nesses 24 artigos, né? Vai que tem alguma coisa boa? Se esses 24 artigos forem bons, a gente muda de ideia. Então vamos olhar para eles. Pois é, isso é o que foi feito nesse trabalho aqui do Benestadzi, do Nuttitelli e do Lewandowski. Eles analisaram os 24 artigos. E o que é que eles encontraram? Erros. Ou não dava para reproduzir o resultado, ou ficou evidente que havia problemas de metodologia, ou havia uma nítida escolha de uma parte da base de dados para afirmar um ponto de vista e na hora que essa base de dados era ampliada as conclusões não se sustentavam, ou havia falácias lógicas. É isso que tinha nos 24 artigos. E aí E aí Obrigado.